Falta apenas um dia para o X1 do Novo Neymar contra Davi Bastos e passamos da confiança para a total decepção. Após observar os lances de Davi Bastos e sua evolução e também poder ver as grandes defesas do goleiro de Davi Bastos, temos a certeza que Novo Neymar não terá condições algumas de passar por Pitbull Cachorro Louco Davi Bastos e por sua muralha o goleiro Matheus Benino. É óbvio que agora temos um goleiro à altura, que é Henrique. Henrique é um ótimo goleiro e com certeza fará grandes defesas. Mas nada muda o fato que Davizinho e Pitbull Cachorro Louco vai amassar Novo Neymar. Então se você não gosta do Novo Neymar, se você é um hater assumido de Novo Neymar, se prepara para assistir amanhã às 7h30 da noite com transmissão ao vivo no canal João Bastos ou então ao vivo lá na Arena 7 em BH, o showzinho do Pitbull Cachorro Louco para cima de Novo Neymar. Com certeza você irá adorar o que irá acontecer em campo. Novo Neymar será aniquilado por esta...